Fala, galera! Tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da nova Kawasaki Verse 1000 2022 que volta a contar com versão básica, tá certo? Vamos trazer detalhes dessa versão, mas antes de qualquer coisa, tenho que pedir para vocês deixem o like e se inscrevam, tá? É muito importante aqui para a gente estamos aí com a meta de crescer cada vez mais e eu estou pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição do vídeo, tá certo? Vamos embora, vai falar dessa moto, dessa versão para vocês, né? Depois de incrementar a tecnologia embarcada, a aventureira volta a ter a opção mais simples muitos consideram a Kawasaki Verse como uma das motos mais simples no segmento de Big Trail não é a mais glamourosa, mas é apta e confiável para se aventurar A geração atual da Verse 1000 agregou diversas tecnologias de ponta que poucos esperavam da Kawasaki recursos voltados para o desempenho, aí como ABS, atuante em curvas, sensor de inércia e controle de interação chegará às duas versões oferecidas Para a linha 2022, a Kawasaki decidiu voltar ao básico oferecendo uma configuração mais despojada da Verse 1000, tá? Sem algumas dos itens encontrados na versões S e SE, né? Certamente irá agradar aos que procuram uma moto multifuncional orientada para o desempenho e que seja mais acessível quando comparada com a sua concorrência Para 2022, a Kawasaki deu a versão básica da Verse o tratamento menos é mais E no entanto, isso não quer dizer que a moto foi depenada, tá? A gente vai falar detalhes agora A Verse 1000 mais básica continua a ostentar o conjunto de eletrônica avançada que consiste em ABS atuante em curvas, então isso aí não vai ser perdido Temos controle de cruzeiro, controle de tração e iluminação total com lâmpadas de LED Ela pode receber opcionalmente o kickshifter bidirecional Manoplas aquecidas, protetores de mão e um para-brisa mais alto A Kawasaki não faz nenhuma alteração no propulsor mesmo para a versão de entrada, a VS 1000 2022, tá? Ainda é encontrado o mesmo 4 em linha, que gera 1.043 centímetros cúbicos alimentado por injeção eletrônica e refrigeração a líquido Ele é capaz de entregar até 120 cavalos de potência a 9.000 RPM e 10,4 kg de torque a 7.500 RPM É o mesmo motor encontrado no atual Ninja 1000SX A nova Kawasaki Versi 1000 2022 foi apresentada para o mercado europeu inicialmente A nova versão de entrada está saindo por 11.995 euros O que seria aqui para o nosso mercado 75.425 reais Está numa conversão direta que eu fiz aí dia 5 Para as versões SE e AS, cobram-se 4.700 euros O que é 29.553 reais a mais Então, tem uma crença de quase 30 mil reais Na Europa, a novidade chega às lojas em fevereiro de 2022 Ainda não há previsão aqui para o Brasil, tá certo? E por aqui, a Kawasaki oferece a linha 2021 da Aventurena Nas versões da VS 1000, né? Equivalente a SE europeia E a versão 1000 Grand Touring, né? Que é a SE Então, aqui, com nomes diferentes, nomenclaturas diferentes Mas oferece a S, a SE Elas estão saindo por 68.490 e 84.990 S e SE, né? Sem contar aí o frete, né? Com uma boa moto vendida aqui no nosso mercado Se a nova versão de entrada da linha 2022 chegar por aqui também Seria uma alternativa para a moto permanecer competitiva em nosso mercado E aí vai ficar competitiva Porque quem não está muito interessado em ter uma moto, né? Muito com cheia de tecnologia E só quer realmente uma moto Big Trail, né? Nova, zerinha Com algumas tecnologias, mas nem tanto E mais barata, né? A parte mais importante Essa seria uma boa Uma excelente opção, na verdade, né? Enfim, galera Muito obrigado por ter assistido até aqui Deixa aquele like Se inscreva no canal Comentem aí Se isso é uma bola dentro da Kawasaki Eu, na minha opinião, é sim Porque provavelmente vai ser Se não for a versão mais vendida Vai ser a segunda versão mais vendida Dessa moto Porque geralmente a SE Mais cara acaba ficando Para trás um pouquinho, né? Enfim, muito obrigado por ter assistido Deixa aquele like Vamos ter quatro vídeos hoje Vamos falar de moto também Daqui a pouco E agora vai ser a Suzuki V-Strong, tá? Vai sair lá para as três e meia Valeu, galera Falou e até mais